A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o sol que você sente, o meu amigo? E eu que te... Te vou morir, e eu vou te dar uma olhada Que o orgulho pode esperar Eu quero mais ver que o sol que será E não há de mim Eu te digo quando me abraço a ti Minha morte está na parte de mim Eu te vejo só com os senhores de homem Que sempre está na vez que eu te vejo a mim Eu me vou Eu te digo quando eu estou medical A CIDADE NO BRASIL Essa noite Essa noite Que mereceu a minha Onde está sonando E com a ciclónica Minha vida E com a ciclónica Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Também e tu o mesmo Enfim Minha vida Cricolá Enfim Sonidos Crânivos Morosos Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Eu sou de tu boca, eu não me perdi Todos os sabores, todos os rios que me exige Que eu não posso confundir, não é assim, porra, eu te gocei atrás E quando eu morro, eu não me perdi, não me perdi, não me perdi E quando eu me perdi, não me perdi, não me perdi Todos os sabores, eu não me perdi, não me perdi E quando eu morro, eu me perdi, não me perdi, não me perdi Eu não me perdi, não me perdi, não me perdi Você precisou muito ar com a embaixadora Ingeniero, por favor. Ingeniero, regálame. Audio embalmina, por favor, é muito importante. Não entendo. Audio embalmina. Audio embalmina. Saneira embalmina. Mais arroz, atrapa. Mais isa esta empurra a sol. Pero precisa ser83 pessoas. Minhas armazpadas. A célula que楽億!" Koval. Obrigado.